Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera dessa vez estamos com comentários ao vivo, faz tempo que eu não trago vídeo de Black Ops 2 com comentário ao vivo aqui no canal, mas eu voltei a jogar Black Ops 2 gurizada faz aí algumas semanas que eu tenho jogado bastante Black Ops 2, principalmente Free For All então eu decidi aqui trazer um videozinho pra vocês de Black Ops 2 galera e eu queria pedir pra vocês mano, se vocês querem Black Ops 2 no canal já deixa o like agora e comenta aí embaixo que vocês querem que eu traga mais Black Ops 2 no canal pra eu poder saber e provavelmente amanhã eu vou trazer um vídeo de Black Ops 3 no canal aqui e também vou perguntar a mesma coisa, aí qual tiver mais, que a galera mais pedir eu vou dar um foco maior, é claro que eu não vou parar de postar Black Ops 2 e não vou parar de postar Black Ops 3, mas se vocês falarem, quero mais BO2 então eu vou trazer mais vídeo de BO2 pra vocês e um pouquinho menos de Black Ops 3 mas vou continuar trazendo os dois, beleza? então comenta aí embaixo, já deixa o like se você quer BO2 bom galera, a clássica que eu vou jogar hoje aqui vai ser de M27, mas eu vou mexer nela aqui normalmente eu jogo com ela assim como faz tempinho que eu não jogo, eu vou voltar a jogar agora na verdade joguei ontem, né? então eu tô um dia sem jogar, então eu vou botar aqui reflex, porta munição e estoque na nossa arma os streaks vai ser esse aqui mesmo como eu falei pra vocês, eu tenho jogado bastante Free For All então vai ser Free For All que eu vou jogar aqui hoje pra vocês então eu vou dar aquele corte, vou procurar a partida quando eu achar, eu volto, beleza? aguardem, aí voltamos aqui, gurizada, mapa carrier Free Foration vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui então espero que a gente consiga aí lá, vitória a única coisa que eu mudei, galera, eu mudei meu streak eu botei o, eu tirei o caçador e decidi botar o, o Stealth Shoppa, cara, porque esse mapa aqui é um mapa grande, tá ligado? então o Stealth Shoppa aqui arregaça os caras, moleque ainda tá entrando os player, então opa não sei que tinha visto um cara ali, mas não tinha ninguém tá entrando os caras, então ai, ai, ai a sala não tá cheia, cadê o cara? ai, 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 corre olha, o maluco toca granada, toca até a mãe ali e ainda me mata, viado vamos lá, começamos morrendo aqui, mas tá tudo bem, velho o negócio é só nós começar a matar aqui, porque depois que a gente mata o primeiro só vai, hein só que eu não tô achando os caras, velho eu tô ficando aqui onde eu controlo o respawn, mas os caras não aparecem o maluco já tá com 2-0, olha o cara lá deu, matei o primeiro agora vai, hein peguei até um tiro à distância vamos ver se ele vai nascer por aqui não nasceu cadê o cara, velho como eu não tô escutando o som do jogo eu tenho que pegar o AV logo aí, matei o cara aqui vamos ver se ele vai nascer por aqui, ó tem um respawn aqui embaixo aqui, ó, falei e foi o mesmo cara eu sabia que ele ia nascer ali é por isso, velho eu voltei a jogar, galera e eu tava com streak de... eita, nossa tem um cara lá, mas... viado, mataram ele eu voltei a jogar o... o Black Ops 2, velho eu tava com streak de 140 e... 140, não de 46 vitórias seguidas no Free For All, mano aí o que acontece? o arrombado vai lá e derruba a porra da sala e faz eu perder meu streak de vitória que beleza, mano eu fiquei muito puto, velho mas faz parte, né, cara? a gente sabe que os caras puxam a carro pra caramba nesse jogo tem um cara aqui eu tô perto do meu streak já beleza, já peguei a sentinela vamos tentar pegar o Stealth, né, velho voltar aqui já arregaçando os caras, mano matei o maluco ali acho que 2 kills eu pego o Stealth estamos 8 barra 1 falei pra vocês que era só matar o primeiro depois só vai botar nossa sentinela aaaah não podia faltar eu pensei que era eu host, mano não pode ser que eu vou cair, velho ah, não era eu host, não agora é agora sim, moleque 8 barra 1 de host agora pelo menos ela não vai cair, né, mano esse jogo aqui é campeão de fazer tu cair é impressionante tem ninguém aqui opa, tem um cara aqui do lado, velho a sentinela matou, desgraçada roubou minha kill agora deve estar faltando uma kill, galera vamos ver se a gente pega o cara que vai nascer aqui, ó olha lá a sentinela pode matar à vontade vamos cair aqui sem fazer merda tem um cara aqui em cima desgraçado eu tenho que matar esse cara pegar meu streak, mano peguei, boa, galera vamos lá já pegamos o Stealth tá entrando mais uns carinha tem um cara aqui em cima de mim que eu vi beleza peguei em P12 tem um cara aqui meu Deus parece cara, não nossa senhora já matei mais um, beleza vambora, velho voltando com o Stealth tem um cara atrás cadê esse desgraçado? vamos subir aqui, ó na sabedoria aqui olha aqui o maluco tudo largado meu Deus solta o EV quanto é o Roche é muito melhor nossa vambora esse cara não acredito tá entrando, velho por que que o jogo não me deu o Roche desde o começo, cara? deu o Roche pra um arrombado desse que derruba a sala, mano vamos lá, gente 30 barra 2 30 barra 2 não 18 barra 2, aliás vamos lá, velho vamos tentar pegar mais alguma coisa cadê o cara, velho? o cara se matou eu acho já foi se matado foi o cara aqui olha, camperando se você não viu, velho eu mostrei pra vocês como matar um camper com estilo e foi nesse mapa aqui, velho se você não assistiu entre no canal e assiste foi um vídeo bem curtinho pegar o sniper do cara aqui ah, mas olha a sniper que o cara me dá também, né, velho vamos tentar matar alguém né, sniper ele vai aparecer aqui o cara aqui, galera tá aqui o vagabundo mataram meu Deus ah, mas essa mira aqui aproximada aqui é muito ruim, mano morre deu o hitmark que mentira, velho essa arma era pra ter matado com um tiro só bom, galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Black Ops 2 como eu falei pra vocês comenta aí se você quer vídeo Black Ops 2 deixa o like nesse vídeo aqui vamos tentar bater aí 400 likes nesse vídeo acho que dá pra bater, galera se vocês querem Black Ops 2 ficamos aí 30 barra 3 acabei morrendo aí 3 vezes de rachada esses caras também era bem ruimzinho olha só o cara ficou 4 barra 14 5 barra 11 meu stealth também arregaçou eles um pouquinho conseguimos pegar uma medalha de impiedoso mas era só pra trocar um bate-papo com vocês mesmo se vocês querem Black Ops 2 no canal deixa eu voltar aqui como eu falei amanhã provavelmente vai ter um vídeo Black Ops 3 então quem a galera pedir mais Black Ops 2 ou Black Ops 3 eu vou tentar trazer mais alguns vídeos beleza então deixa o like aí vou me despedindo por aqui valeu falou e fui até a próxima próxima vez Obrigado.